E aí, Paulinho? A madrugada passando, a putaria rola Em RJ, SP, em BH já toca O novo som tucano, que a Rabeto adora Bum, 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 batendo, os maloca se joga E aí, Paulinho? Olha o tamanho dessa bunge, hein? Bate, bate, bum, bum, tremendo Toc, toc, bum, bum, mexendo Bate, bate, bum, bum, tremendo Toc, toc, bum, bum, mexendo Bate, bate, bum bum Toc, toc, bum bum Bate, bate, bum bum Tremendo Toc, toc, bum bum Mexendo A madrugada passa na putaria rola Em RJ, SP, em BH já toca O novo som tucano que a rabeta adora Bum, 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 batendo Os maloca se joga Bate, bate, bum, bum, tremendo Toque, toque, bum, bum, mexendo Bate, bate, bum, bum, tremendo Bate, bate, bum, bum, mexendo Bate, bate, bum, bum, tremendo Mexendo Bate, bate, bum, bum Toc, toc, bum, bum Bate, bate, bum, bum Toc, toc, bum, 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 bum